Oi, Walter, tudo bem? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Olá, Adolfo, sim, posso. Walter Carnielli, eu sou professor do Departamento de Filosofia, no momento, como colaborador, e sou pesquisador do Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, do qual eu fui de 12 anos, em duas gestões, e antes disso eu trabalhei na Universidade de São Paulo, no Departamento de Matemática, e trabalhei também no Departamento de Matemática da Unicamp. Essa é a minha carreira, assim, até agora, no país, desde a minha formação de mestrado e doutorado. Antes, uma curiosidade, você falou colaborador, você está oficialmente aposentado? Oficialmente, sim, da Unicamp, mas continuo trabalhando e orientando, escrevendo, agora no melhor dos mundos possíveis. Maravilhoso. O professor Waldemar Setzer, que a gente fez um evento lá no canal do PPGCA, o nosso mestrado, ele escreve assim na página dele, aposentado, mas não encostado. Exatamente. Eu acho que eu vou usar esse bordão também. Certo. E, de fato, ele está aposentado há muito tempo e continua ativo em várias coisas. Está com uma meta-pergunta que, acho que está até relacionado com o professor Waldemar Setzer também, porque você disse lá, no e-mail para mim, sobre a entrevista com o Marcelo Finger, e você acha até melhor as entrevistas com imagem. E o professor Waldemar Setzer, uma vez ele foi entrevistado pelo falecido Antônio Abujamra, num programa que era relativamente conhecido na TV Cultura, Provocações, ele dizia assim, ele estava na televisão, era um programa de televisão, na época não tinha YouTube, ele disse assim, ó, ele falou para o pessoal que estava assistindo televisão, não olhem mais para a tela. Aí o Abujamra perguntou assim para ele, o que, você quer que a gente volte ao rádio? Aí o Waldemar Setzer disse que sim, quando necessário, quando é necessário pensar, é necessário imaginar, então é bom ouvir apenas a voz. O que você acha disso? Você sentiu, escutando a entrevista com o Marcelo Finger, que te fez pensar mais do que se você estivesse vendo a imagem no YouTube? Não, eu gosto de ver a imagem, acho bom, acho bacana, acho legal, ver a boca, compõe o corpo, o corpo tem uma linguagem corporal que eu acho que vale a pena ouvir, eu não me incomodo de que a minha imagem seja veiculada, não cobro por isso. Certo. Não, é porque de fato, assim, tem muitos canais de YouTube que fazem entrevistas, às vezes eles são mais populares do que podcasts, e tem os podcasts, tem alguns podcasts bem famosos que tem isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou entrevistando com você, isso aqui vai para o YouTube, mas também vai lá para os canais de podcast somente como áudio. Mas agora eu quero começar um pouco do início da sua carreira, né? Porque você, eu estou vendo o seu látice, você ainda é bolsista de produtividade 1B no CNPq, professor titular da Unicamp, você já foi diretor do Centro de Epistemologia e História da Ciência, o CLER, tem muitas publicações, muitas citações, livros, a gente vai falar ainda sobre isso, mas começou, eu imagino, com o curso de graduação. Talvez tenha sido antes, não sei, você pode dizer, mas o que eu queria saber é que curso de graduação, quando você terminou o ensino médio, que curso de graduação você escolheu, como foi a escolha, por que você escolheu, onde você estudou? Eu terminei o ensino médio numa escola que era, ainda é, né? Mas era muito, muito boa em Campinas, que era o Culto à Ciência. O Culto à Ciência era tão boa, que meus colegas, até hoje, 50 anos depois, eles se reúnem e contam histórias e tal, e alguns deles chegam a dizer que aprenderam mais no colégio, no colégio, chegou a dizer isso mesmo, do que no curso de Medicina da Unicamp, no curso de Engenharia da USP, etc. Realmente, o colégio era muito, muito motivador e tal. Depois do Culto à Ciência, a gente lá naquela época tinha que escolher entre Humanidades e Ciência, era o Científico ou o Clássico, né? Então, assim, bom, eu escolhi o Científico, que me dava melhor, com a Matemática e tal, desenho geométrico, que eu tinha muito desenho geométrico, física, química, experimento, laboratório, e achava que essa era a minha praia, e realmente escolhi, e fiz o tal do Científico, que era bom, era um curso bom, aprendia-se coisas bacanas, né? Por exemplo, eu aprendi lógica proposicional assim, aos 14 anos de idade, já sabia todas as tabelas, já sabia o que era a ideia de uma demonstração, uma tautologia, tinha a tal da Matemática Moderna, por bem ou por mal, nos empurravam com ela abaixo isso, e eu gostava, eu achava bacana, algumas pessoas detestavam isso, e aí eu fui estudar, na verdade, computação, no Unicamp, porque eu pensava o seguinte, pode, se eu vou, Matemática, o que eu vou fazer com Matemática na vida, né? Se dá Matemática pra quê? Eu não sabia que a Matemática era esse universo, que é, claro, com 18 anos, 17 anos, aí entrei na computação no Unicamp e achei que aquilo era uma mistura bacana entre possibilidade de ter um bom emprego e saber uma Matemática fundamental, mas eu me decepcionei, porque o curso de computação no Unicamp naquela época era simplesmente um servidor da IBM, né? Você aprendia bem o que a IBM tinha pra, tipo, mostrar, tirava, arrumava um bom emprego, mas não aprendia ciência, do que eu queria aí. Eu cometi uma loucura, que meu pai quase me matou. Saí do curso de computação e entrei na Matemática. Meu pai dizia, você vai passar fome, meu Deus, o que é isso? Absurdo. Eu falei, não, vai dar um jeito. Vamos lá, né? Quando você tem 19 anos, tudo vai dar um jeito. E Deus, um jeito. O jeito se deu. Eu acabei estudando, terminando o curso de Matemática, fiz mestrado em Matemática, em Álgebra. Comecei a estudar Lógica, comecei a estudar. Também me apaixonei pela Filosofia da Ciência, né? Naquele tempo, o Centro de Lógica da Unicamp, ele oferecia cursos. Hoje em dia, ele não oferece. Quem oferece cursos é o Departamento de Filosofia e tal. Mas ele tinha um curso. Ele tinha professores extraordinários, muito bons. E eu fiz todas as disciplinas de Filosofia da Ciência e tal. E, paralelamente, eu terminava o meu doutorado na Matemática. na linha de Lógica. Aliás, eu levava, assim, simulando, dois trabalhos de doutorado. Um era em Combinatória e o outro em Lógica. O orientador, que era o Newton da Costa, falava o seguinte, isso é uma bobagem muito grande. Escolha uma coisa só. Você diz, não, eu vou fazer duas teses. Que besteira é essa? Não faça bobagem. Faz uma só. Não, então eu vou fazer uma tese em Lógica e Matemática e uma em Filosofia. e o Newton da Costa deu o seguinte, você acha que alguém vai te olhar melhor por causa disso? Vai te olhar com olhos, com bons olhos, duplamente? Pelo contrário, vamos achar o seguinte, esse idiota não sabe o que é. Então, escolha uma coisa só e foi um bom conselho. Ela disse, bom, então esqueça, esqueça-se tudo e vou trabalhar com Lógica. Falou, se concentra, faça o melhor que você puder. E, de fato, um ótimo conselho. Aí terminei o meu doutorado e, em Lógica, fui fazer um pós-doc naquela época. Eu já comecei a trabalhar na Unicamp, a gente chamava um pós-doc, né? Fui trabalhar na Universidade da Califórnia em Berkeley com o Henkin, que era um grande nome, não que eu tivesse contribuído para a obra do Henkin, mas ele contribuiu para a minha. O Henkin era um cavalheiro, uma pessoa que gostaria e conversava sobre lógica e sobre tudo isso. Trabalhei com o Bob Solovey, fui TA do Bob Solovey em Teoria de Modelos, que era uma coisa bacana, aprendi também para caramba, dava aula no lugar dele de vez em quando e tal. E isso me acendeu muito o interesse profundo, né? Porque Berkeley era uma maravilha, ainda é, né? Naquela época era fabulosa. E aí eu publiquei, consegui publicar a minha tese de doutorado numa excelente revista. No Journal of Symbolic Logic, um trabalho bacana, nada, não ganhou nenhum prêmio Abel, mas é um trabalho de profundo, que resolveu um problema de lógica bacana, de trabalhar o método geral, para trabalhar com qualquer lógica proposicional, quantificada, consequentes e tablôs. então resolviam o problema de teoria de modelos, de teoria da prova e tal. E até hoje é muito sado esse trabalho, é quase obrigatório que alguém cite esse trabalho como pensa em teoria da prova e teoria de modelos de lógicas não clássicas. Então foi um bom começo, né? Então, estando em Berkeley, eu conheci um grande colaborador, que é o Richard Arf Epstein. Naquela época era um jovem professor, assistente lá em Berkeley, e ele me chamou, chamou Newton, chamou o professor Jacó Zimbar, que naquela época também estava lá em Berkeley, tinham vários brasileiros ali, para fazer um seminário e tal, e eu comecei a trabalhar com ele, e surgiu o projeto, ele me chamou e falou, olha, tem uma coisa que eu terminei um doutorado em teoria da recursão, mas tem algumas coisas que eu ainda não sei. Será que você sabe? Eu disse, vamos ver lá, eu também não sei muita coisa sobre isso, vamos ver. Bom, uma coisa que eu não sei, sobre como, por exemplo, como demonstrar que uma máquina de Turing é equivalente às funções de treinadoras em geral, como fazer isso, como fazer aquilo, como provar, como chegar no treino de Gendel, como... Eu falei, ah, eu também tenho essas dúvidas. Falei, então, por que a gente não senta junto e resolve e escrevemos um livro? Eu falei, bom, se você ajudar no inglês se ficar um belo... Se a língua inglesa resolve... Ah, a língua inglesa não tem problema. Eu preciso de ajuda na matemática. Então, vamos lá. E escrevemos o livro que ficou bem conhecido, que é o Computability. E... Computability, Computable Functions, Logic and Foundations of Mathematics. Onde a gente pegou a seguinte embocadura. Não vamos fazer só uma coisa técnica. Vamos fazer uma coisa histórica, filosófica, conceitual, com uma parte técnica muito bem feita, onde as pessoas entendam que até Sócrates pode ter a ver com a teoria da computação. Por que a teoria da computação nasceu antes do que os computadores tivessem aparecido? Ou ao contrário? Se você pensar, pode ser que você veja, bom, mas os computadores apareceram antes da teoria. Se você olhar aquelas máquinas do Pascal como certos computadores, etc. Vamos tentar resolver essas questões. Vamos tentar tratar essas questões. Talvez não resolver tudo, mas... Vamos fazer com que alguém que estude teoria da computação se sinta um cientista e não um técnico. E com esse espírito a gente escreveu o livro. E o livro foi super bem aceito. Muito, muito bem aceito mesmo. Até hoje é uma coisa que sempre me orgulha também realmente bastante. E a ele também. E foi um bom começo. Para ele também foi. Para mim e para ele. Todo esse seu relato eu fiquei com uma dúvida. Como é que você chegou ao Newton da Costa? O Newton da Costa, hoje ele é muito famoso, pelo menos assim, para quem conhece um pouco de ciência no Brasil, né? Não sei se na época já era quando você foi ser aluno doutorado dele. E uma curiosidade é que eu sou professor da UTF-PR e ele foi professor também da UTF-PR. Na época que era escola técnica, né? Que evoluiu, virou de escola técnica para... Não sei se evoluiu é o termo correto, mas passou de escola técnica para a Cefete, de Cefete para a universidade e ele chegou a professor daqui. Na época que você foi aluno doutorado dele, ele já era conhecido por ter criado a lógica paraconsistente ou não? Ele era conhecido e a lógica paraconsistente era muito criticada, na verdade. Várias questões com a lógica paraconsistente. Eu conheci o Newton porque ele era professor de algum certo momento, ele foi professor na Unicamp. Então, ele ofereceu um seminário, né? A professora Aida Arruda era diretora do Instituto de Matemática naquele tempo e juntaram-se várias pessoas em torno da professora Aida Arruda, do Newton da Costa e tal. E essas pessoas começaram a estudar lógica a partir do nada, a partir do começo, estudando os livros básicos e tal. Eram bons alunos, a Ita lá, do Otaviano, fazia parte do grupo, o Mário Sete, várias pessoas. Luiz Paulo de Alcântara, tinha muita gente lá que transitava. E depois, como eu passei num concurso na USP, o Newton era professor na USP. A minha sala era ao lado da sala do Newton. O meu problema era evitar o Newton. O Newton falava muito e eu tinha que trabalhar, que estudar e tal. Então, o Newton já era. A lógica paraconsistente tinha crítica. Eu próprio tinha críticas severas da lógica paraconsistente. a minha crítica era a falta de uma semântica. Eu achava que era um truque matemático apenas, que ela não tinha uma interpretação conceitual mais profunda. E foi incluído por isso que eu não quis fazer a minha tese de doutorado em lógica paraconsistente. com o que o Newton supergentilmente concordou plenamente. Ele disse assim, não, não tem problema nenhum com isso. Fazemos o que... Faça o que você achar que deve. Eu falei, mas o Newton, eu tenho críticas à lógica. Ele disse assim, ótimo. Um dia, você resolve as críticas. Tenta melhorar. O Newton sempre foi nesse ponto muito aberto. Realmente, e foi isso. Nunca nos desentendemos em nenhum momento. E, antes, eu consegui de uma certa com meus alunos, João Marcos, com o apoio do Marcelo Conilho e outras pessoas, conseguimos dar uma nova interpretação para lógicas paraconsistentes e fundando o que a gente chama hoje das LFIs, das Lógicas da Inconsistência Formal ou Logics of Formal Inconsistency. Isso surgiu de uma ideia que eu havia discutido com o Newton. O Newton não gostou muito e falou para mim, bom, eu não tenho tempo para fazer isso. Você vai e faz. eu fui e fiz. Aí, a ideia foi tentar refundar as lógicas paraconsistentes começando com um operador diferente, um operador primitivo, que você a junta na lógica como se fosse um irmãozinho da negação, de tal maneira que esse operador de consistência ou então de inconsistência junto com a negação faz o meu jogo. e você recupera a lógica paraconsistente de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Isso possibilita que você dê uma nova semântica. Uma que a gente deu foi a semântica das traduções possíveis, mas tem também outras ideias mais contemporâneas, swap structures, por exemplo, as estruturas de swap que permitem dar interpretação à teoria de conjuntos paraconsistentes, até a probabilidade baseada em teoria paraconsistente. Quer dizer, isso tudo fez refundar. Eu acho que eu posso dizer isso sem medo de ser muito arrogante, mas o nosso grupo de Campinas, a gente conseguiu de certa forma fundar novamente, refundar a lógica paraconsistente com uma outra roupagem, com uma outra cara, e ela ganhou um ímpeto internacional muito grande. Ela está na Stanford, na Ciclopedia, está em tudo quanto é lado, tem centenas de publicações, aparece nas melhores editoras, etc. Acho que o Brasil, hoje em dia, a lógica paraconsistente brasileira é uma força muito importante e isso muito se deve, eu acho, ao nosso grupo de Campinas, à nossa iniciativa de refundar tudo. E o Newton concorda com isso. ele só acha isso bacana. Muito bom. Eu estive recentemente lá na homenagem aos... A homenagem agora foi aos 80, não, foi aos 90 anos, né, do Newton da Costa. 90 anos lá na Universidade Federal do Paraná, foi antes da pandemia. Ou antes da pandemia. Aí, uma coisa que eu fiz também foi na minha dissertação, dissertação, na minha tese de doutorado, eu implementei, né, em Java, uma linguagem que eu não uso mais, mas eu implementei MBC, que é uma das lógicas de inconsciência formal, MCI, e depois eu implementei a C1, né, que é a lógica original lá do Newton da Costa. Agora, vamos mudar um pouco de tema, mas eu acho que está relacionado também, é que eu vi que ao longo da sua carreira, mais cedo ou mais tarde, em alguns momentos, você se deparou com esse termo inteligência artificial. e aí eu tenho duas perguntas. A primeira é, esse termo inteligência artificial para você faz sentido? Isto é, você acredita que as máquinas podem ser inteligentes? Eu acho que essa pergunta, na verdade, é uma pergunta que é inócua. Inócua, na verdade. Eu penso assim, por que eu me entendo como inteligência artificial? Na verdade, eu me entendo como racionalidade. Eu acho que eu poderia botar o meu trabalho em termos sob a égide da racionalidade, a razão. Eu me interesso por que as coisas pensam, por que os pernilongos são tão inteligentes, por que algumas coisas são tão bacanas, por que o martelo tem uma certa inteligência de martelo e tal. Eu acho que essa pergunta da inteligência artificial é uma pergunta, é uma pseudo-pergunta. É igual a pergunta o seguinte, o voar artificial é igual ao voar dos insetos? Não interessa isso. Voa-se diferentemente com os insetos, voa-se diferentemente com os aviões e com os foguetes, mas voa-se. Ou com a asa delta, né? Ficar procurando reduzir um reducionismo, reduzir tudo isso a uma raiz só, acho que é só perder tempo, né? Voa-se diferentemente. Então, pensa-se diferentemente. Inteligencia-se, se me permite inventar. Inteligencia-se diferentemente, né? E pronto, são... Eu gosto da brincadeira de chamar de inteligência sintética, não inteligência artificial, né? Porque aí, bom, é outra coisa. Artificial no sentido de ser sintético, de não ser natural. É como, sei lá, baunilha sintética. Pode ser boa, pode ser ruim. Vamos ver o que ela tem de bom, vamos estudar, né? Agora, o que é bacana é, o que é lindo é. É claro que é uma maravilha. Eu sou fascinado por o que as máquinas conseguem fazer hoje em dia. Em particular, eu dou um exemplo aí, eu fiquei... Eu sempre... Quer dizer, a gente sempre quer... Você fez um belo trabalho quando você implementou as LFIs e tal, porque você fez aquilo que a gente tem uma certa instante inveja, né? A gente consegue demonstrar teorema, mas não faz a máquina funcionar. E você, como pessoal da computação, vai lá e faz o negócio rodado. É bacana isso aí. E, mais recentemente, eu e Marcelo, eu e outras pessoas descobrimos um pouco o poder dos assistentes de prova, né? Do Isabelle, por exemplo. A gente sabia que existia, sabia o que era, mas não sabe pilotar o negócio, né? Igual um helicóptero. Eu sei que existe, mas me dá uma na minha mão sem fazer... Sair do chão. Aí, um colega nosso, um estudante que veio aqui para o Brasil, o Davi Fuen maior, que mora na Alemanha, e é colombiano, mas é alemão, e ele mostrou para a gente, falou, olha, é assim, 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 faz-se assim, dá para fazer isso, fazer aquilo. E ele conseguiu enfiar dentro do Isabelle muita coisa sobre a lógica para a consistente das LFIs. E a gente conseguiu duas coisas fantásticas, na minha opinião. Uma é, e eu fiz um trabalho com o Davi, mostrando como os teoremas de Giedel podem valer na lógica para a consistente desde que você acrescente novas premissas. mas essas novas premissas foram criadas a partir da ajuda do Isabelle, ou da Isabelle. Quer dizer, Isabelle, assistente de prova, nos ajudou a testar uma montanha de hipóteses até achar o seguinte, bom, qual é, então, as premissas que devem ser juntadas? E juntamos aquelas premissas e mostramos que, então, é possível, sim, recuperar os teoremas de Giedel dentro de uma lógica mais fraca, como é a lógica paraconsistente, à custa de acrescentar novos princípios, e esses princípios, por incrível que pareça, eram descritos, expressos, pela própria linguagem das LFIs, quer dizer, a própria noção de consistência das LFIs, a famosa bolinha preta, bolinha branca, consistência e inconsistência, juntando esse tipo de arsenal. Na lógica, a gente recupera, de certa forma, os teoremas de Giedel para a lógica paraconsistente. Eu achei, assim, muito bacana isso. Uma super aventura intelectual. Outro exemplo, Marcelo, Davi e eu, tínhamos um problema, como é que eu melhoro um pouco a lógica paraconsistente, certos sistemas, para que ela tenha, eu vou explicar muito rapidamente isso, porque isso é uma coisa técnica, para que ela possa ter a, possa ser candidata a ter um certo tipo de algebrezação mais simples. Juntando que princípios, porque você sabe como é que é a lógica. Mas dentro de você juntar princípios, você tem que fazer uma cirurgia, você tem que tirar um pedaço, fazer uma lobotomia na lógica, tira um pedaço, põe a outra, às vezes não funciona, não tem modelo, não é decidível, era, deixa de ser, não tem axioma, é uma dificuldade enorme, é igual juntar, sei lá, botar a orelha de elefante no rato, mais ou menos assim, geneticamente. É uma mutação genética complexa. Então, a gente conseguiu fazer isso também com a ajuda da Isabelle e conseguimos os novos sistemas de lógica paraconsistente que são agora algebrisáveis, as chamadas RR, R-M-V-C, R-C-I, é uma nova família aí. Legal, isso com a ajuda da Isabelle. E ficou muito bacana, porque agora abre outras perspectivas, a gente pode trabalhar, por exemplo, com probabilidades da maneira que como agora se fazia, não da maneira que eu estava fazendo em alguns papers um pouco contorcidamente, agora pode se fazer de maneira mais reta, e tal. Quer dizer, tudo isso é bacana, demora muito tempo, um trabalhão e tal, mas é um trabalho compensador. Agora vamos falar um pouco sobre seus livros. O primeiro livro que eu queria que você comentasse um pouco é aquele livro que eu vi agora, eu tenho a primeira edição, acho que na época que fui lançado eu até estava na Unicamp fazendo disciplinas, e eu acho que eu tenho uma cópia autografada por você, mas eu vi que saiu uma segunda edição do livro, Pensamento Crítico, o Poder da Lógica e da Argumentação. E para mim esse é o tipo de livro que se as pessoas, nesses tempos de tanta fake news e tanto impacto das fake news na cabeça das pessoas, na ação das pessoas, a gente vê as pessoas fazendo absurdos inspiradas por ideias completamente malucas. A minha pergunta, a primeira pergunta, como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? Surgiu quase uma brincadeira, porque na verdade esse livro é completamente fora da minha área de demonstrar teoremas e coisas desse tipo, publicar em journals internacionais, Springer e tal. Isso aconteceu, saí numa conversa com o meu eterno e grande colaborador Richard R. Epstein. Ele me telefonou, ele me telefonou e falou assim, olha, esses livros americanos são uma porcaria. Livros americanos e Pensamento Crítico são horríveis. Eu disse, não, caramba, aí tem muito isso. E aqui no Brasil que não tem nada? Ele disse assim, pior ainda, mas pelo menos você está numa posição boa. Vocês não têm um monte de lixo. Mas por que que são tão ruins nos livros americanos? Que eu acho até razoável. Ele falou assim, não, não são razoáveis, eles não têm definições, só têm exemplos. Eles exemplificam o que é uma falácia, exemplificam o que é um argumento, mas não define. Ele falou, vamos fazer o seguinte, nós, dois lógicos que trabalham com computação, vamos fazer uma brincadeira, vamos escrever um livro de pensamento crítico rigoroso e informal, sem tabelinha, sem fórmula, sem nada, só explicando o livro da linguagem, mas de maneira rigorosa. Vamos fazer isso? Tanto em inglês quanto em português vai ser muito útil. Falei, tá bom, tá legal. Então, ele lançou lá nos Estados Unidos o livro, ele já lançou vários, depois ele acabou se especializando nisso, escreveu pensamento crítico para enfermeira, pensamento crítico para economia, pocket guide, livro de bolsa, blá, blá, blá. Aí, e aqui no Brasil ele escreveu junto comigo, porque ele também lê português bem, e falou, vamos começar do zero, aí no Brasil você vai fazer o que você achar e tal, vamos fazer junto, e faz da maneira que os brasileiros, que você acha que os brasileiros gostam de ler. E aí, funciona o seguinte, a gente notou algumas coisas engraçadas, por exemplo, os americanos quando vão dar exemplo de pensamento crítico, de argumento, eles dão um exemplo assim, sei lá, todo cachorro late, se o Rex, se um gato está latindo, ele deve ser um cachorro, qualquer coisa desse tipo. Eles dão um exemplinho com gatinho, cachorrinho, coisa desse tipo. Os brasileiros não gostam disso. O brasileiro quando vai falar de pensamento crítico, ele quer que o tema do pensamento crítico seja também relevante. ele não gosta de separar entre o exemplo e a aplicação. Ele gosta de falar de política, do Lula, do Bolsonaro, da economia, da democracia, da metafísica, sei lá. O brasileiro parece que gosta do seguinte, eu até entendo isso, porque pensar custa muito caro. Lógica é um negócio caro, difícil e complicado. Então, vamos usar isso para alguma coisa boa. não vamos gastar isso com todo cachorro late, rex é um cachorro, então rex late. Eles falam, isso é besteira, eu já entendi. Então, a gente fez o livro evitando esse tipo de argumento rasteiro, que até pode ser muito bom para certas pessoas, parece que os brasileiros não gostam muito. E outra coisa que a gente notou, e eu pelo menos notei, é que no livro de inglês não se fala, por exemplo, em nada que seja sei lá, sofismas e falácias, esse tipo de coisa, na opinião dele, ele disse, não, sofismas e falácias não fazem parte da lógica, isso é um erro, eu não vou botar no meu livro erro, ele disse, não, os brasileiros adoram sofismas e falácias. E eu não sei porquê, mas gostam de saber o nome das falácias, gostam de aplicar as falácias, ou gostam de dizer que você está me acusando da falácia ad hominem, é porque você está dizendo que eu também apliquei a falácia do espantário em cima de você, mas isso não é verdade, os brasileiros gostam de usar a falácia também até de maneira positiva, é o que eu acho bacana. Então, o livro em português, diferentemente do livro em inglês, ele tem um capítulo dedicado às falácias mais comuns, mais importantes e tal, que as pessoas adoram isso. E então surgiu assim, surgiu de uma brincadeira, na verdade, a gente nem considerou que isso era pesquisa, porque isso não tem nada de super original, não tem apresentação, ninguém, e onde nós escrevemos um paper sobre sofismo, as falácias, os argumentos, começamos assim, lendo o que os outros fizeram, reescrevendo, repensando, e também foi bacana, o livro também, hoje em dia, ele preenche uma lacuna, porque não tem no Brasil, tem pouca coisa, tem muito pouca coisa. E a gente faz assim, tomou cuidado para que o livro seja uma referência mesmo. Eu já lancei as que estão na quarta edição agora, e cada vez a gente toma cuidado, e discute, e às vezes pequenas coisas dão uma discussão grande, o negócio é complexo. Por quê? Porque, na verdade, argumento crítico, argumentação, pensamento crítico, aquele trinômio, que são três grandes aspectos humanos, e que não se reduzem um ao outro. Uma é a razão, o outro é a linguagem, e o outro é a lógica. Você pega essa tríade, você vê que, às vezes, a razão usa, claro, não pode contrariar a lógica nem a linguagem, mas ela não se reduz à lógica e à linguagem. A razão pode ter outras coisas, pode ter, eu posso raciocinar de outras maneiras, eu posso ter, sei lá, e é por isso que a inteligência artificial é complexa, porque eu posso, inclusive, sinteticamente, criar novas maneiras, eu posso raciocinar estatisticamente, corretamente, como a machine learning tem mostrado e tal, e, por outro lado, a lógica pode construir um monte de sistemas maravilhosos e lindos que resolvem problemas que ainda, a própria razão, ainda não se deparou com eles, e a linguagem, por outro lado, é uma outra coisa que permeia tudo e também não se quadra perfeitamente bem nem com a razão, nem com a lógica, então eu tenho essa tríade e essa tríade explica por que o assunto é tão complexo, eu entendo assim, por que é tão difícil explicar o que é uma falácia, recentemente a POF me convidou para gravar um vídeo sobre falácias e tal, eu gravei e tal, e você vê que as falácias tem um lado lógico, tem um lado não lógico, tem um lado retórico, tem várias coisas, é uma coisa humana complexa mesmo e isso o livro reflete, então ficou isso, ficou uma brincadeira que deu certo, mas eu nem acho que isso é pesquisa, não, isso aí é um, talvez um serviço, sei lá. É, seria mais um, uma extensão, né, você levar... É, hoje em dia chama-se extensão isso aí. E você acha que se as pessoas lessem mais livros como esse, elas cairiam menos nas fake news? Isso eu sei que isso é muito especulativo, mas só sua opinião sobre isso. Eu acho, eu acho o seguinte, o que eu tento mostrar nos meus cursos e tal, é que existe uma arte e uma ciência da argumentação. Argumentação é uma arte, claro, ninguém, você não pode programar uma máquina para ser o melhor argumentador, porque senão passaríamos todos no teste de Turing facilmente, mas é uma arte e tal, tem a ver com a linguagem, tem a ver com a imaginação, exige criatividade, mas também você pode aprender, tem definições, tem noções que podem ser ensinadas, que podem ser passadas, tem maneira de você checar como é que a verdade das premissas leva à conclusão, tem maneira de checar, pelo menos, não algoritmicamente, mas de uma maneira mais filosófica, se algo é um bom argumento, se é um argumento válido, se é um argumento forte, e se as pessoas treinam um pouco isso, elas ficam muito mais cuidadosas e não caem em fake news. Essa é a grande verdade. Se a gente for treinado no argumento crítico, você cai muito menos em fake news, você entende como é que se processa, por que a informação está sendo processada assim, por que isso vem assim, você fica, você desconfia muito mais, desconfia muito mais. Eu acho realmente que é um remédio contra as fake news. Inclusive, o livro agora, na última edição, tem um capítulo sobre as fake news, que na verdade não é nada mais, nada menos, do que pegar todos os outros capítulos, todas as noções de argumentação e falar, olha, aplique tudo isso nas notícias de WhatsApp, na notícia de jornal, no Facebook e no Instagram. Aplique tudo isso lá, que você vai ter uma defesa muito boa contra as fake news. Aí o cara fala, ah, mas então eu já sabia o que era fake news. Eu já sabia, só não sabia que sabia. Aí, um outro livro que você escreveu, que você já contou um pouco a história, esse de computabilidade, e você me contou uma historinha, não sei se você quer contar aqui para todo mundo, mas sobre como foi a questão lá do Prêmio Jabuti, que você... Ah, tá. Como é que foi a história do Prêmio Jabuti? Foi bacana, porque é uma homenagem, é uma homenagem também ao Marcelo Finger, né? O Marcelo e eu estávamos com... O Marcelo com o Flávio e eu acho que... Não sei, mas tinha três autores no livro dele, estava concorrendo com um livro sobre... Teoria de computação. E nós, eu e o Richard Epp estão competindo com a nossa versão em português do computability, né? Que é uma coisa trabalhosíssima. Nós tivemos um grande trabalho para fazer em português. Uma das coisas, por exemplo, eu retraduzi o discurso do Hilbert sobre o infinito, que estava em alemão, e no livro em inglês ele aparecia, claro, uma tradução, uma belíssima tradução em língua inglesa, só que eu achava que essa tradução em língua inglesa não fazia justiça à original do Hilbert, porque em língua em língua inglesa o Hilbert parecia um grande e finíssimo cavalheiro, parecia mais o Bertrand Russell, que ele não era exatamente assim. Ele era meio megalomania, meio falastrão e tal, genial, mas... Então eu resolvi falar, não, vamos pegar exatamente como é que o Hilbert colocava essa questão sobre o infinito, ele achava que tinha resolvido, um pouco arrogante e tal, eu falei, vou fazer transparecer essa arrogância traduzindo direto do alemão para o português, né? E fiz isso, inclusive tinha um aluno alemão aqui, que eu discutia com ele um termo ou outro e tal, e então deu um trabalhão para fazer esse livro, deu um trabalhão para fazer em português e tal, e nós fomos candidatos e no prêmio Jabuti o nosso ficou em terceiro lugar e o Marcelo ficou em primeiro. E o Marcelo, assim, agora vai uma homenagem a ele, me disse o seguinte, olha, meu amigo, eu, para falar a verdade, se ele tivesse que votar, votaria no seu em primeiro lugar mais do que o meu. Eu gosto mais do seu. Ele falou, o meu é bacana, mas é um livro para estudantes, mas o seu é mais, é diferente, né? Eu falei, pô, Marcelo, é bacana, isso me premia, né? Tão bem quanto eu pegar o primeiro lugar. Eu acho que o Marcelo disse isso daquela maneira espontânea dele, rápida, bacana e tal, eu, assim, achei legal e fiquei com isso na cabeça e isso também serviu de motivação para mim. Agradeço ao Marcelo por isso. É, eu gosto de pensar que os dois são ótimos livros, mas com públicos altos bem diferentes. É, complementares, ou ainda, tem mais um, complementares e não esgotantes, né? Eles complementam, são complementares e tem lugar para outros. Tem lugar para outros, tem lugar para muitos. Uma pergunta que eu recebi por Twitter da Cristina Murta, a Cristina Murta foi professora aqui da UFPR, depois ela foi trabalhar lá no Cefete Minas e agora se aposentou. E ela já escreveu uns textos sobre inteligência artificial, mas eu, a pergunta dela é sobre lógica para consistente. Então, eu vou ler aqui o que ela escreveu e aí, se tiver alguma coisa errada, você já corrige. Ele fala assim, ela fala assim, em linhas gerais, a lógica para consistente é uma lógica que permite que algo possa ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, não atende ao princípio da não contradição. Um exemplo clássico é um crime onde há um suspeito ou vários e cada um deles pode ser ou não criminoso. Segundo a lógica para consistente, uma sentença e sua negação podem ser ambas verdadeiras. Está tudo certo até aí? Mais ou menos. Eu diria que não é que pode ser e não ser. Pode ouvir dizer e ouvir dizer que não. Então, a gente defende uma posição de que a lógica para consistente não precisa de metafísica. Ela não precisa de que algo seja redondo e não redondo. Ela pode se ater ao fato de que eu fui informado de que alguma coisa é redonda e fui informado de que alguma coisa é essa mesma coisa e não redonda. Ou eu decidi por falta de informação, cheguei à conclusão que o carro da marca tal é melhor que o B e, por outro lado, eu cheguei à conclusão que o B é melhor que o A. Então, ela se deve muito mais a uma questão epistêmica do que metafísica. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana que nós temos explorado com a Bílio Rodrigues e com outras pessoas, com o Marcelo Conilho também, mais recentemente, que é um interpretação da paraconsistência liberada da metafísica. Ou seja, não é proibido que no universo exista uma torre quadrada e uma que ao mesmo tempo não quadrada. Algum planeta, sei lá onde, um extraterrestre, eu não sei dizer, mas não é proibido, só que não é necessário também. Então, a gente pode mostrar que a lógica paraconsistente se aplica às condições humanas atuais. É uma questão de epistemologia e de informação. A informação pode ser contraditória. A minha impressão pode ser contraditória. A minha crença pode ser contraditória. Eu posso ter falta de informações sobre alguma coisa que me leve a tomar decisões erradas. Eu posso ter excesso de informações que se destroem entre si. Então, nesse ponto de vista, eu acho que, com essa pequena correção, eu diria que está basicamente correto o que a professora está dizendo. E a pergunta dela é como, na prática, esta teoria, a teoria das lógicas paraconsistentes, se compara com a teoria da probabilidade, que, em vez de afirmar duas coisas contraditórias, uma coisa e a sua negação, oferece uma probabilidade de cada um a ser verdadeira. Tá. Ah, tá. Bacana. Ótima a pergunta dela, porque é exatamente o que me dá a ASO, né, como você diz, dá uma vez para falar sobre a história de teorias da probabilidade baseadas na lógica paraconsistente. Qual é a diferença entre elas? Na verdade, a teoria da probabilidade é uma teoria que está firmemente calcada, a estándar, probabilidade padrão e como o Gloroff, está firmemente calcada na lógica clássica. Então, ela dá, de fato, eu posso pensar que tem uma probabilidade de algo ser verdadeiro, de algo ser falso, mas ela não me permite, por exemplo, calcular a probabilidade de algo ser incoerente, ser inconsistente, ser contraditório, porque ela atira da probabilidade clássica e impede que há e não há tenham uma probabilidade maior que zero. E justamente uma teoria probabilística paraconsistente, e a gente tem, nós temos trabalho, tem dois, três artigos com a Juliana Bueno-Soler e com o Abílio Rodrigues também, nós temos alguns trabalhos que mostram isso, que eu posso construir uma teoria da probabilidade onde, por exemplo, a probabilidade de há mais a probabilidade de não há seja maior que um, porque eu tenho excesso de informações. Ou então que seja menor que um, porque tem falta. ou ainda que a probabilidade de ser há e não há, que isso na clássica não acontece, seja 0,2. Eu tenho uma probabilidade de incoerência, uma probabilidade de inconsistência ou de contradição, para simplificar as coisas, as coisas não são exatamente iguais, mas para simplificar aqui no nosso discurso, que não é aula, eu posso dizer que inconsistência e contradição são a mesma coisa. E aí, então, eu crio uma nova teoria de probabilidade, e até uma teoria de possibilidade, da lógica possibilística, que se apoia na lógica para consistente. Então, eu tenho um outro universo. A gente tem tentado mostrar que isso se aplica na prática. Por exemplo, testes que você faz que tem falso positivo, falso negativo, como é que eu entendo certas coisas com exagero de falso positivo? Como é que eu entendo, por exemplo, pesquisa de opinião que aparentemente é incoerente? Tem muita gente que gosta do presidente, outros que não gostam. Você soma quem gosta e quem não gosta, dá mais do que 100%, como é que pode? Porque tem gente que gosta e que não gosta, tudo bem. Tem gente que está em dúvida, que tem crença contraditória. Ou ao contrário, falta, somando tudo não chegou a 100%, porque tem gente que não tem opinião nenhuma. Então, eu realmente acredito que isso misturado com os teoremas de Bayes, com análise Bayesiana, por exemplo, dá uma nova abertura. Eu tenho conversado muito isso com o Júlio Sterne, infelizmente o Júlio concorda comigo, que é uma ótima coisa. Quando você vê um cientista que trabalha com estatística e probabilidade dizendo que o que você está falando tem sentido, aí você fica contente para caramba e avança no negócio. Então, eu diria para a professora que é nesse sentido. As coisas são análogas, mas não são completamente como ela está dizendo. E uma pequena correção, ela diz que lógicas paraconsistentes desafiam a lei da não-contradição. Pode ser que não. Na verdade, não é obrigatório. O que ela desafia mesmo é a lei da explosão. Ou seja, o fato de que há e não há, eu não derivo qualquer coisa. É exatamente como a gente faz, como o ser humano faz. Se eu estou andando na rua em Amsterdã e eu pergunto onde é que é o canal não sei das quantas, o cara fala assim, anda três, quatro, para cá, vira esquerda, vira direita. Eu ando e não acho. Aí eu pergunto para outro, eu falo, não, não, é para lá. Então, eu falo, o que eu vou concluir? Que o mundo é contraditório e, portanto, o Papa é um o Papa é um cubo mágico? Não, eu concluo o seguinte, ou eu não entendi, ou o cara não explicou bem, ou eu estava pensando que estava indo para o norte, estava indo para o leste, ou sei lá, eu vou perguntar de novo. A atitude humana é, na frente de uma contradição, perante uma contradição, reveja o seu negócio, não conclua uma bobagem qualquer, como a lógica clássica te manda fazer. Esse é o grande ponto. E nesse ponto é uma lógica mais humana, eu diria, leve e humana. Maravilha. E aí, uma coisa que eu, desde a minha época lá de doutorado, eu acho que eu só ouvi falar pela primeira vez de lógicas paraconscientes do doutorado, na graduação, no mestrado, e o doutorado eu comecei em 2003, acho que é assim, que eu fiz o doutorado em São Paulo, mas eu morava em Campinas, então eu estava ali, eu morava em Campinas, literalmente, ao lado da Unicamp, ali no Cidade do Número 2, então eu ia caminhando para a Unicamp, aí eu passei a participar lá dos seminários do CLER, por sinal, não sei, vocês estão fazendo virtualmente aqueles seminários maravilhosos? Nós estamos fazendo virtualmente, fizemos o semestre passado inteiro, eu organizei, esse semestre, a professora Ítela do Otaviano está organizando, continua muito bem frequentado e você está convidado, quem quiser está convidado, eu vou mandar o link a participar, está muito bacana o seminário, é um alívio na pandemia a gente poder encontrar virtualmente 20 colegas e conversar um pouco como é que está aí, quais as coisas estão indo e tal, só falta a cervejinha depois, mas cada um pode abrir a sua. Então, a pergunta que eu me fazia lá é, ok, eu acho maravilhoso lógica de consistência formal, lógica para consistente, a ideia, mas, na prática, o que eu vejo sendo usado na computação é a lógica clássica. Então, a pergunta, existe aplicação prática de lógica para consistente? Ah, olha, eu, pessoalmente, eu não faço essa aplicação, mas, eu tenho visto cada vez mais gente falar nisso. na prática, talvez, da computação aqui no Brasil e tal, mas eu vejo assim, olha, eu colecionei recentemente pelo menos uns 110 artigos mostrando o uso de lógica. Claro que sempre demora, né, para que, sei lá, uma linguagem de programação chegue a esse ponto, para que uma, sei lá, um SQL chegue nisso e tal. demora um pouco, mas existe já um caminho todo aberto. Onde ela está sendo aplicada? Por exemplo, lógicas, description lógica, lógica da descrição. Lógica da descrição, que é uma linguagem de ontologia, de descrição de ontologia, onde as pessoas sentem necessidade de que eu possa, de que eu tenha que descrever cenários contraditórios. Várias maneiras. Por exemplo, lógica da descrição. eu vejo isso em banco de dados. Tem gente defendendo que bancos de dados devem ser trivalentes e paraconsistentes. E a gente tem um artigo com Sandra de Amo e João Marcos, já de um tempo atrás, mostrando que uma lógica paraconsistente e trivalente poderia dar origem a um banco de dados chamado evolucionário ou evolutivo, onde ele próprio se corrigiria as suas próprias imperfeições. aplicações, né? Então, eu quero dizer o seguinte, as ideias vão mais à frente do que as aplicações, né? E tem, olha, tem mais outras coisas, deixa eu lembrar o que mais tem. Cara, tem um monte de coisa que eu vejo na teoria da argumentação, argumentação formal, argumentação feita em máquina, né? Argumentação complexa, por exemplo, usando para a consistência, para tentar resolver certos dilemas ali. a lógica possibilística, a ideia de possibil... Até tem exemplos práticos, né? Lógica possibilística paraconsistente. Já foi falado já há muito tempo, há um certo tempo. Prologue paraconsistente, né? Prologue paraconsistente. Uma linguagem de programação paraconsistente, isso já tem. O que mais que eu posso pensar em termos de computação? Banco de dados, lógica... Ah, ontologias formais. Eu agora vou trabalhar lá na Itália, vou trabalhar no laboratório de ontologia aplicada em Trento, e eu fui escolhido para ser em primeiro lugar no concurso, para trabalhar um tempo na Itália, exatamente porque eles acreditam que lógica paraconsistente pode resolver algumas coisas lá. Eu não sei se vai. Eles é que compraram o pacote. Eu vou lá para isso, para tentar mostrar. Eles acham que funcionaria e tal. Quer dizer, tem muita gente botando fé, né? Mas, de novo, até que saia produto, demora. Até que saia produto, demora. Por quê? Porque a computação vai trabalhando com o que tem, né? Se eu não precisar de um martelo com duas cabeças, eu vou trabalhando com esse. É a hora que for absolutamente necessário, não é isso? Se você sair da computação, você conhece esse modus operandi, né? A teoria está saindo muita coisa. É, na computação mesmo de lógica, nas linguagens de programação, que é o que a maioria das pessoas da computação usam, geralmente o pessoal só usa a lógica proposicional mesmo, né? O eu, o ou e a negação, né? As linguagens de programação. E eles põem outros valores verdade, assim, do sentido. É, evita, eles evitam usar a implicação, porque a implicação é complicada e dá origem ao programa filosófico dos condicionais. Então, usa-se o que tem ali na mão, usa uma chave de fenda, um martelo e tal, até a hora que precisa, né? Vai fazer um foguete e não dá pra você fazer com chave de fenda e martelo. É, não. Há aplicações mais avançadas, como você falou, com lógicas de descrição, verificação formal, aí tem. Exatamente. A verificação formal do programa, por exemplo, você tem que usar coisa mais pesada, né? Só que isso não é a prática, assim, o arroz e feijão de 90% das pessoas que trabalham na computação. Uma pergunta que eu queria fazer agora, mudando um pouco, é que eu vejo que você já, há muito tempo, desde a época que eu te acompanhava lá em 2003, 2004, lá no Unicamp, você colocava textos em sites, eu acho que você era entrevistado por jornais, etc. Agora, você participou recentemente desse projeto bem interessante, o Lógica Viva, você fez um vídeo lá sobre falácia do apelo ao ridículo, você falou desse outro vídeo sobre falácias, e eu vi que agora você está também num grupo interdisciplinar de divulgação e educação em lógica e inteligência artificial, ideia a mais. O que é isso? O que é esse grupo? Que projeto é esse? Esse grupo foi o seguinte, eu sempre gostei, eu tenho uma paixão realmente por divulgação científica, o meu sonho seria ter um blog diário, fazer uma coisa, só que isso é um trabalho infernal, trabalho infernal, então eu quero fazer, mas eu estou fazendo assim, não tive ainda o negócio de todo dia gravar uma coisa, mas eu gosto, eu gosto, eu tenho três livros de divulgação científica e matemática que estão assim, na metade, eu tenho vontade de terminar e vou terminar com joias matemáticas, melhores demonstrações bacanas, surpreendentes, eu gosto de dar noção de surpresa, matemática com surpresa, para mim é isso, matemática multiplicada por surpresa fica bacana, matemática chata não me interessa, surpreendente é bacana, probabilidade e tal, paradoxos, esse tipo de coisa, eu tenho uma grande paixão por isso aí. O grupo ideia a mais surgiu do seguinte, o CNPq abriu uma chamada junto com o MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação, deu o seguinte, tinha um projeto que era Inteligência Artificial à Fronteira da Educação Brasileira e tal, aí eu li aquele negócio e um pessoal do CNPq falou assim, professor, essa é a sua cara, você tem uma porção de alunos, ali, por que você não faz uma aplicação? Ah, isso dá um trabalho, eu disse, não, dá um trabalho, mas é bacana. você tem uma porção de alunos aí, competentes, que estudaram lógica, teoria da computabilidade, filosofia, alguns deles desempregados, por que não fazer uma coisa? Então, eu falei, vamos juntar aí, aí juntamos, né? Jovens professores, né, que foram nossos alunos aqui, só o professor da Unesp, a Mariana Maturowicz, a Luiz Henrique Silvestrini, a Juliana Bueno-Solé, que é uma professora também da Faculdade de Tecnologia, que gosta de divulgação, desse tipo de coisa, misturar a filosofia da ciência com cálculo, com probabilidade, né? O Rafael Testa, que é um pós-doutorando, a Ana Cláudia Gozo também, que é professora, mas foi pós-doc, alguns deles desempregados, procurando emprego, gente competentíssima, com vontade de produzir, então propusemos esse projeto para o CNPq e para o MCT, que fomos aprovados. E a ideia do projeto, então, criamos o grupo primeiro, e aí propusemos, porque o grupo pode fazer outras coisas depois, propusemos o projeto que o projeto se chama Inteligência Artificial da Lógica às Humanidades. Por quê? A nossa ideia não é simplesmente mostrar como armar robozinho, também isso, né? Muita gente não sabe nem o que é o Arduino, o que é uma plataforma Arduino, como é que eu monto, como é que faz aquilo, ele parece uma coisa de outro mundo, um bicho de sete cabeças. A gente está mostrando que não, você pode montar robozinho, não tem nenhum grande problema, não, técnico, você pode montar uma criança, pode montar o pai, pode montar com o filho e tal, só que aí tem o aspecto da linguagem da programação, você tem que entender que o robô atende aquela linguagem, né? Como eu brinco um pequeno extraterrestre, você tem que falar com ele numa linguagem extraterrestre. Essa linguagem extraterrestre, envolve matemática, envolve lógica. Mas não é só isso, porque a inteligência artificial também tem um aspecto ético. Ela é uma gracinha, ela pode fazer muita coisa, mas ela é malvadinha também. Ela é malvada, se eu tomar cuidado, ela destrói muita coisa, ela é perversa, né? Ela rouba emprego, ela também é, tem uma vertente da machine learning, do aprendizado de máquina, que é puramente, pro Marcelo Finger falou isso recentemente, é puramente probabilístico, então destrói um pouco a relação de causa e efeito que faz parte do método científico. Então você entra no que é o método científico. Veja bem, então, o tema de inteligência artificial te permite falar de máquina, robótica, aprendizado de máquina, questões filosóficas sobre o que é inteligência, matemática, linguagem de programação, filosofia e ética. Olha, que prato cheio, né? Então vamos mostrar isso para os professores da escola pública, para as crianças, vamos mostrar docemente, suavemente, vamos tentar mostrar isso de maneira bem palatável, com vídeos, com, sei lá, brincadeirinha, mostrando devagar, mas fazendo as pessoas se entenderem. Ah, mais ainda, hein? E outra coisa que a gente está cobrindo nesse projeto, inteligência artificial, não, se você tomar cuidado é uma coisa só para rico. Países ricos, crianças ricas, quem tem dinheiro, mas não precisa. Você tem uma porção de lugares grátis que você pode aprender a programar, pode, inclusive, ter uma profissão, se você quiser, tiver boa vontade, o suficiente, pode ter uma profissão, você pode aprender machine learning nos cursos grátis da Google, da Stanford, do Coursera, do Udemy, essas coisas, todo mundo, a gente fez uma espécie de curadoria, pegamos uma porção de cursos grátis, no Brasil tem um, escola 42, e fomos avaliar o que eles estão ensinando, como é que é, olha, isso aqui está em inglês, mas vai estar saindo em português, isso aqui é para iniciante, isso é mais avançado, para que as pessoas tenham coragem de penetrar nisso, tenham coragem de pular na piscina gelada, porque se pulou a água não está tão fria assim, um pouco é isso, e estamos dando preferência para as escolas públicas, mas escolas particulares também, temos recebido muitos pedidos de ajuda e tal, a gente nem consegue dar conta de tudo, e a pandemia complicou tudo, porque a gente achava que tinha uma esperança, que em 2021 o negócio ia, na verdade, ia melhorar, complicou mais, então a gente está tendo que fazer tudo isso online, tudo isso por vídeo, tudo isso por vídeos, e tal, mas tem dado certo, tem dado certo, tem despertado o interesse, isso para a gente é o ponto fundamental, se despertar o interesse, as pessoas vão sozinhas, é isso que eu projeto. Se tiver alguém, algum professor de alguma escola que tiver interesse, é só entrar em contato com vocês que... É só, é só entrar em contato, tem um e-mail, não sei se eu posso divulgar o e-mail agora aqui, eu vou deixar na descrição o site lá, a pessoa consegue... lá eu coloco o e-mail, coloco o link, etc, etc, tá, perfeito, pode sim, será uma satisfação, é para isso que estamos aqui, para isso chegamos. E você acabou de falar sobre a pandemia, como é que tem sido o seu dia a dia durante a pandemia, mudou muito, porque eu não sei quando é que você se aposentou formalmente da Unicamp, mas mudou o seu dia a dia. Eu perdi a noção do tempo, a pandemia achatou o meu tempo, a noção do tempo, nem sei mais que dia hoje, não sei mais nada. Olha, para dizer a verdade, eu lamento muitíssimo a pandemia, é claro, perdi alguns amigos, parentes de amigos, meu sobrinho teve Covid, muitos problemas, eu pessoalmente, eu, eu pessoalmente, para dizer a minha verdade, eu não sofro nada, porque minha vida é escrever, pensar, dar aula, eu só lamento, por exemplo, claro, um pouco egoísta, mas não poder encontrar com os alunos na sala de aula, tem que dar aula, cai o sistema, você não consegue escrever, escreve na lousa, o cara não ouve, é aquelas bobagens todas que os computadores nos oferecem no meio das brilhantes soluções, né? E eu pessoalmente não sofro muito, mas eu sei que tem muita gente que sofre muito, né? Mas eu financeiramente, claro, tenho meu salário, então, mas o meu dia a dia tem sido isso, me concentrar em escrever, publicar, e tenho publicado muita coisa, Dar minhas aulas, gravar as lives todas, não tenho, assim, eu pessoalmente, grandes, grandes lamúrias, grandes lamentos, mas eu sei que tem muita gente que tem, e, claro, lamento, por exemplo, não poder ver minha mãe mais vezes, meus filhos, meus amigos, meu neto e tal, isso, essa é a parte lamentável. E aí, você falou já sobre essa questão lá de você ter sido aprovado no concurso para o Laboratory for Applied Ontology em Trento, que é um laboratório de pesquisa em IA e ontologia computacional, é ligado ao Instituto de Ciência e Tecnologia, são três línguas aqui, mas do CNR, mas como é que é isso? Vai ser online, ou você vai fisicamente para lá, ou você iria se não fosse a pandemia? Eu iria se não fosse a pandemia, e ia ficar tentando, e não vou, porque eu teria um contrato por três anos, ou mais, sei lá, mas eu não quero ficar trilhando na Itália, eu não estou a descontar aqui no Brasil, não preciso fugir daqui, mas seria legal, vai lá, fica um pouco, volta e tal, com salário complementar, nada mal, e agora, na verdade, nem os italianos, nem eu, não sabemos como agir, porque está fechado o trânsito entre brasileiros e europeus, eu ainda não tomei as vacinas, eles também não tomaram vacinas, eles não sabem o que fazer, o consulado também não sabe o que fazer, ninguém sabe o que fazer, na verdade, é uma maluquice, eu estou achando engraçado, deixa rolar, sei lá o que vai acontecer, né, mas assim, era para ir para lá em junho, não sei se eu vou conseguir, muito provavelmente não, nem sei se eu vou conseguir trabalhar online, ou não, não sei, por enquanto, ficou assim, uma aventura no porvir. É, entendo, é complicado. Você mencionou ao longo da entrevista, a gente está chegando no final, vários alunos, ex-alunos, são professores, o que é que você diz, que eu imagino que você ainda tem orientando os de mestrado, doutorado, o que é que você diz para quem tem interesse em seguir carreira acadêmica hoje em dia, considerando tudo que acontece no Brasil e no mundo? Cara, eu uso um argumento probabilístico com eles, é o seguinte, na verdade, nós, não só eu, nós na Unicamp, no Centro de Lógica em particular, nós temos sido um celeiro de verdade mesmo em formar a gente que de alguma maneira consegue ter sucesso na vida acadêmica, tem muitos, eu posso citar, olha, se eu quiser citar nomes, nem vou começar a citar porque eu vou esquecer um ou outro e depois vai causar desconforto, mas tem uma porção, pelo menos uns 12 pessoas aqui no Brasil, na Colômbia, na Argentina e tal, que foram formados aqui com a gente, aprenderam, como eu digo assim, aprenderam um pouquinho a ser cientista, uma fabriquinha de ser cientista. Então, como tem dado certo, mesmo aqueles que estão desempregados no momento, a gente mantém o espírito aberto, tipo assim, não, vamos conseguir e tal, e às vezes a gente consegue ajudar o cara a se posicionar numa universidade estrangeira, por um pós-doc, ou numa universidade no Brasil mesmo, né? De uma forma ou de outra, que eu digo para eles o seguinte, se você gosta, siga o seu nariz, né? Siga o seu nariz, vai porque vai dar, vai ter jeito, vai precisar de você. E a gente tem formado pessoas excepcionalmente bem preparadas, realmente muito bem preparadas. E o que eu digo para eles é o seguinte, meus amigos, tenha um pouco de paciência, aguente um pouco firme, porque aconteceu com fulano, 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 prestou três, quatro concursos, levou um bom, um, dois, três, no terceiro passou, se achou uma posição, né? Quantos deles? Quantos, 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 né? Eu vou, sei lá, vou citar alguns aqui que eu vou lembrando, que são professores na UNB, o Alexandre Costalete, o Rodrigo Freire, o, em Natal, o João Marcos, o Samir Gorski, Bezerra Gorski, Mariana Matunovic, na Unesco, em Tupan, até o Carlos Sifuentes, foi meu aluno de mestrado, e agora é professor em Curitiba, olha, tem muita gente, tem muita gente, na Colômbia, tem o Juan Carlos Agudelo, que é professor, o outro, que é o Tomás Barreiro, que é professor também na Colômbia, Universidade dos Andes, tem uma porção, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar tentando lembrar, mas tem vários, que se eu não mencionei, não é por gostar menos deles, mas é porque não dá tempo de pensar em tudo rapidamente assim, né? E o que eu digo para eles é ter um pouco de paciência, porque outros até preferem, falar, não, não, eu vou me dedicar à atividade econômica, à indústria, à empresa e tal, e acontece uma coisa engraçada, mesmo aqueles que querem se dedicar à empresa e tal, acabam dizendo o seguinte, ah, gostava tanto da vida acadêmica, melhor eu voltar, né? Já vi isso também acontecer. Eu não sei muito o que dizer, e a situação econômica não está fácil mesmo, não tem emprego, na verdade, nem emprego acadêmico, nem emprego não acadêmico, tem pouco, né? Estamos em um dos, se não é o pior dos mundos possíveis, é quase próximo, e não é só no Brasil, em vários outros lugares, né? Maravilha, eu só vou lembrar de mais dois nomes que você não citou, acho que o Evandro Luiz Gomes, acho que não chegou a ser se orientando, mas ele estava lá no grupo. Não, ele está lá no Otaviano, mas também tem uma posição no Paraná, não é? Foi do nosso grupo. E a Juliana, que eu era também... Juliana, foi aluna da Ítala, e a Juliana também foi professora em Santo André, e na UFABC, e depois foi aprovada no concurso da Unicamp, está agora na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, foi aluna da Ítala e do Marcelo. Então, é, mais uma pessoa que... que não é aluna minha diretamente, eu me concentrei nos meus, né? É, eu... Mas tem outros lobos de outro bando que estão juntos. É, eu mencionei eles porque eles... o Rodrigo, o Juan Godelo, o Juliano, o Evandro, eram da época que eu estava lá participando. E eram seus colegas, né? É, você próprio foi um. Não foi meu aluno diretamente, mas também está sistematizado, então, virou um cientista. E aí a próxima pergunta já é mais fugindo um pouco. Quer dizer, você que escolhe o que você quer, se você tem alguma indicação de livro, filme, série, você quer indicar para os nossos ouvintes o que você faz quando você não está trabalhando? O que é que você lhe diz? Tá, é o seguinte, eu adoro literatura. Adoro literatura, tenho uma enorme coleção de Machado e Assis, que sei quase tudo que a gente escreveu, gosto de Dostoiévski, gosto de literatura brasileira mais contemporânea, literatura, sei lá, italiana, gosto de muita coisa. Leio no original, por exemplo, italiano, espanhol, até alemão, é um pouco mais difícil ler o original, mas leio um livro ou outro e tal. Só que, na verdade, eu comecei a perceber que não dá tempo, a vida vai acabando muito rápido. Não dá tempo de você ler tudo. Então, o que eu me dediquei a ler nos últimos tempos foi mais ciência, né? Claro, não ciência dura, ciência papers e coisas assim, isso a gente tem que ler por obrigação, fazer um report e tal, uma resenha e tal, mas ler coisas assim que eu acho que são livros um pouco mais leves, né? Por exemplo, eu li recentemente um livro do Nick Bostrop, Superinteligência. É um livro interessantíssimo que ele mostra, ele analisa o fato de que será que vamos ou não acontecer uma explosão de superinteligência por causa da inteligência artificial, se acontecer, quais são as nossas estratégias, o que diz a filosofia, o que diz a ciência, o que diz a biologia, etc. Então, é um assunto interessante, quer dizer, não é bem um livro científico, é um livro quase de divulgação de alto nível, né? É um livro que eu recomendo, bem legal, eu li recentemente também um outro do Judea Pearl, chamado The Book of Why, o livro do porquê, The Book of Why, onde ele mostra, ele diz o seguinte, é um dos grandes fundadores das redes, Baía's Networks, das redes baiesianas, e tem muito sucesso na prática e tal, e um dos meus sonhos é construir redes baiesianas para a consistência, tem até um aluno trabalhando nisso. Então, eu quis ler o porquê que ele diz, o Judea Pearl diz que se você quer ensinar realmente inteligente para as máquinas, ensine causa e efeito. Talvez não é trivial ensinar causa e efeito para a máquina, mas ele diz o seguinte, dê um jeito de ensinar causa e efeito, né? Ele explica isso no livro, The Book of Why, é uma literatura profunda e bacana, mas é muito mais leve do que você lê a teoria da relatividade restrita, né? Então, esse tipo de leitura, eu fico fascinado por esse tipo de leitura e também gosto muito de filmes, de ficção científica, adoro ficção científica, porque aí você faz uma viagem na maionese e tal, né? Acho uma delícia isso. E me perguntar por que que, por exemplo, extraterrestres e robôs são muito parecidos no imaginário da filmografia, né? São quase indistinguíveis. Robôs, por que que é isso? Por que que a gente tem tanto medo de robôs de extraterrestres? É uma pergunta engraçada que fica aqui para quem quiser responder. Então, é isso que me seduz desse tipo de coisa, né? Ler sobre, por exemplo, eu recebi recém, assim, olha, é que o livro não está aqui, está 30 metros longe. Se ele quiser, eu vou pegar. Não, mas é esse... Que livro? É um livro sobre... Puzzles. Saiba, muito saiba. Mas de quem é? O cara chama-se... Depois você me manda um e-mail e eu coloco na... Eu posso mandar o livro, a capa? Eu comecei a ler e deixei no quarto. E aí é o seguinte, o cara me mandou o livro porque eu escrevi recentemente uma coisa muito... Que eu achei bem interessante. Existe uma coisa chamada o... O quebra-cabeça mais difícil do mundo. The hardest puzzle ever. Que é um quebra-cabeça realmente infernal. Aí eu resolvi falar o seguinte, vamos piorar um pouco esse quebra-cabeça? O que fala sobre os deuses, monstros, que dizem uma coisa que você não sabe o que eles estão dizendo, que língua eles estão falando. E você tem que decidir com três perguntas quem está falando a verdade, quem está falando a mentira e tal, quem é quem. Aqui uns... Três monstrinhos que tentam te enganar usando lógica. Aí eu pensei o seguinte, e se os monstrinhos ou deuses, como eles dizem, resolvessem te enganar, mas usando uma lógica não clássica? Como é que ficaria? Mas eles teriam a gentileza, a bondade de te informar que lógica eles estão usando. Mas você teria que dominar aquela lógica para saber como agir. Eu publiquei em homenagem ao Ismânia, num livro editado pelo Melvin Fittin, em homenagem ao Ismânia, uma homenagem póstuma, o Ismânia faleceu no meio, e em homenagem a ele, eu pensei que o Ismânia iria adorar ver isso, o que ele gostou do puzzle que ele fez na vida, mas ele não fez um puzzle usando uma lógica esquisita. Eu fiz um puzzle usando a lógica paraconsistente, trivalente e LF1. E mostrei o seguinte, o quebra-cabeça mais difícil do mundo, um pouquinho mais difícil. E a pessoa que escreveu o livro colocou isso lá, falou, olha, tem até uma possibilidade de usar puzzles com lógica não clássica que vai inaugurar uma nova maneira. Se alguém tiver vontade de se dedicar a isso, não é nada muito fácil de inventar, coisas assim, mas sei lá, tem tanta gente inteligente no mundo, mais inteligente do que eu, pode se dedicar a isso. E esse, por exemplo, é um livro de cabeceira que agora eu não consigo me desgrudar. É um livro sobre puzzles, explicando, raciocinando. Um livro fabuloso, acabei de receber de presente, recebi anteontem. Já estou com ele, assim, não posso largar o livro. É isso que eu gosto de ler, esse tipo de coisa que eu gosto de ler agora, porque não dá tempo mais de me dedicar à literatura, mas gosto também de literatura. Maravilha. Várias indicações, vou deixar na descrição do... É, posso mandar mais umas tantas, se for o caso. Não, aí o que eu vou dizer é, que eu acho que complementa, as pessoas que chegaram até aqui e querem saber mais sobre você. Eu vou deixar o link lá da sua página na Unicamp, o link do Scholar, seu perfil no Scopus, mas tem mais algum lugar onde as pessoas que queiram saber... Ah, eu vou sugerir também às pessoas que estão ouvindo, ouvindo, assistindo, que entrem, se gosta de lógica, se tem interesse em lógica, que entrem lá na Lógica L, a nossa lista... Ah, sim, na nossa lista, que é uma vibrante lista, tem 15 anos agora que essa lista está funcionando, graças ao esforço do João Marcos e ao esforço de todo mundo que colabora, mandando material, discutindo, é uma excelente iniciativa essa. Eu acho realmente fantástica. E tem muita gente, tem muitos estrangeiros participando, tem muitos estrangeiros, eu fiquei sabendo, a gente não nota, às vezes pelo nome e tal, eles ficam quietinhos, mas eu vi que tem gente da África, tem gente da Colômbia, da Argentina, tem gente dos Estados Unidos que lê português, tem gente até da França e da Alemanha eu vi que tem gente lá. E é realmente uma lista bacana. Que interessante. Mas, fora isso, tem mais algum lugar onde as pessoas possam acompanhar o seu trabalho? Olha, eu gostaria que tivesse, mas, por enquanto, eu tenho preguiça de entrar no Instagram, de vez em quando eu reentro no Twitter para reclamar de uma coisa ou outra, no YouTube tem bastante vídeos. Isso sim, tem. Que as pessoas vão colocando lá, tem uma porção de vídeos. Inclusive, sobre o Telegram e Guedes, ou sobre, sei lá, eu gostaria de produzir mais, mas ainda estou patinando aí nessa história. Mas tem lá, tem algumas coisas, sim. Não, mas você já fez bastante ao longo da vida, já tem bastante material, quem tem, tem. Começar lá pelo livro de pensamento crítico, depois esse computabilidade, os vários vídeos que tem no YouTube, vai ter bastante material. Então é isso. Então é isso, Walter. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer conversar com você mais uma vez. Eu acho que é a última vez que a gente conversou, presencialmente, não, mas sincronamente. Pô, já faz mais de 10 anos, talvez, né? Foi lá naquela homenagem dos... Pô, faz muito tempo. Porque teve uma homenagem, eu acho que aos 80 anos do Newton da Costa, lá em Campinas. Eu já era professor aqui, eu fui apresentar lá o trabalho sobre a lógica C1, e a gente esteve lá, né? A gente vai ter a oportunidade de conversar nos 100 anos do Newton. Esperamos isso. Esperamos isso em pandemia, né? Sim, claro. Até lá a pandemia vai ter. A gente vence a pandemia. Demora um pouco, mas vence. Então, eu acredito. Mas eu agradeço a você também pela oportunidade de poder falar. Acho que é bacana colocar o que a gente pensa, assim, livremente, sem amarras e tal. E muito obrigado por essa excelente iniciativa. Muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.